O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã de domingo, no cruzamento da rua João Pedro com a Luís Teixeira Mendes. O Fiat Uno com placas de Maringá era conduzido por Fernanda Cristina Maximiliano, de 20 anos, que perdeu controle do automóvel e bateu contra uma árvore. No carro estava também Ana Paula Pacheco de Moraes, de 19 anos. As jovens sofreram ferimentos e foram encaminhadas ao Hospital Santa Rita sem risco de morte, apesar de ficarem presas nas ferragens. Fui sentado a ambulância do Maringá Velho para um atendimento a uma colisão auto-auto, seguido de anteparo. No local tinha duas vítimas. Alguma delas em estado grave? Pelo mecanismo, aparentemente, parecia que sim, mas após a retirada das vítimas lá do interior do veículo, elas apresentam apenas lesões leves. A grande monta de perda dos veículos foi grande. Ali elas têm contusões e escoriações leves.